Música Bem, você que curte o Geração, chegou a hora de dicas com Sofia Bruneta, Maiara Padrão. Dicas, aliás, Zezinho, são muito úteis, facilitando aí o nosso dia a dia. Com vocês, então, dicas com Sofia na tela de Geração. Música Você pediu e o seu dicas de hoje vai ensinar vocês alguns truques que são dúvidas, na verdade, das nossas telespectadoras que me inscreveram nas redes sociais durante essa semana e a gente traz aqui algumas dicas de como fazer a sua maquiagem durar mais e evita uma série de problemas que a gente já conversou aqui outras vezes. Uma coisa muito interessante e que muitas vezes a gente não faz em casa, na pressa, é preparar a pele antes para receber a maquiagem. A limpeza anterior da pele garante muito a continuidade da maquiagem. Primeiro passo, gente, isso é uma dica de dermatologistas, olha só. Você vai esquentar uma vasilhinha de água e vai aproximar o seu rosto assim, ó. Bem próxima do vapor da sua pele, quando ela estiver limpa. De uma maneira que o vapor abra os seus poros, que você possa absorver, os produtos possam ser absorvidos com mais facilidade. Depois que você fizer isso, cinco minutinhos é o suficiente. Você vai pegar o adstringente, vai passar no algodãozinho, na gase, enfim, contanto que você não fique friccionando a pele, tá gente? Isso é um outro truque interessante de maquiador profissional. Você tem que passar o adstringente de uma maneira que não vá estimular a oleosidade, porque ele tem o álcool, né? Que naturalmente vai estimular um pouquinho. E depois do adstringente é que você vai começar a sua maquiagem. E a gente começa pelo seguinte, quando você vai usar a base líquida, a gente até explicou aqui, ela é um produto que contém óleo, não cera. Isso significa que você vai usar na sua pele um produto que já tem naturalmente óleo. Então a zona T, que geralmente da brasileira, a maioria de nós, tem pele mista, aqui é um pouquinho mais seca. E a zona T, que é da testa até a área do nariz e o queixo, ela fica geralmente mais oleosa, né? Ainda mais com o nosso clima. Então o que é que você vai fazer é um truque simples. Vai colocar a base aqui e misturada ela, um hidratante do tipo oil free, vai misturar e formar uma base simples. Você vê que não tem alteração na cor do produto. E o que é que vai fazer? Vai tornar ele um pouco mais consistente do que o normal. Aí sim você vai aplicar de dentro pra fora, em movimentos não circulares, mas contínuos, a sua base. Pode ajudar também se você usar um pincel. Mas uma dica que eu catei assim com os dermatologistas. O pincel de base, apesar dele ser muito utilizado pelos maquiadores, ele também ajuda a estimular a oleosidade. Outra dica que eu acho super interessante, gente, é pra fixação das sombras. Geralmente as sombras em pó, elas são um pouco mais difíceis de fixar. E quando você for aplicar a sua sombra, você vai primeiro passar a base ou o corretivo. O corretivo vai ajudar você a cumprir toda a linha de expressão do rosto que já tá um pouco mais cansada. E além disso, ele ajuda a fixar a sombra. Mas se você não gosta muito da textura do corretivo, você pode fazer o seguinte. No pincel você vai molhar um pouquinho com água. E vai aplicar... Eu vou passar primeiro sem e depois com pra vocês entenderem, ó gente. Vou passar aqui simples, uma sombra. E depois eu vou passar a mesma sombra com uma pitadinha de água. Pra vocês entenderem como a água ativa realmente a textura do produto. Tá vendo, gente? Outra coisa interessante. Os batons, eles também têm uma dificuldade porque a gente tá sempre levando alguma coisa à boca, né? O copo, por exemplo, numa festa. Uma dica interessante é a seguinte. Você vai passar o batom apagando primeiro a boca com um corretivo simples. Não muito pra não alterar o pigmento do batom. Espera um pouquinho. Você vai pegar o pincel mesmo e vai passar o batom na boca normal. Respeitando as linhas naturais da sua boca, né? Quando você passar o batom, você vai vir aqui com um simplesinho aqui, um guardanapo. Simples assim. Vai passar mais uma camadinha de pó em cima do seu batom. Do jeito que eu tô fazendo aqui agora. Dando batidinhas assim. Com o pincel do blush ou com a esponja. Vai ficar o excesso, você tá vendo? E aí você vai cobrir outra vez. Dessa vez por cima. O batom. E aí você vai pegar e mais uma vez vai passar. E todas as vezes que você achar necessário. Até que ele fique assim, ó. Sequinho, com a textura mais matizada mesmo. Que é o batom mate. Que tá mais em alta. E que ainda por cima garante uma fixação duas ou três vezes maior. E aí eu vou ficando por aqui com dicas dessa semana. Esperando muito pelas perguntas, pelas dicas de vocês. E já prometendo que o próximo quadro, como todos os outros, são sempre feitos com a sua participação sempre. Então escreve pra esse Facebook que você tá vendo aqui na tela. E pro meu também, Sofia Bruneta, no Facebook ou nas redes sociais, as demais redes. E me manda suas perguntas, porque a gente gosta de ficar juntinho com você toda semana. Um beijo, você continua assistindo Geração Gazeta. Bom, agora é hora de ficar mais bonita. E quando a gente fala em procedimentos estéticos, a gente lembra imediatamente da Face Clean da Rua Rio de Janeiro. O Geração Gazeta, sempre que chega uma novidade, a gente vem conferir Kedma. E eu tô sabendo que o tratamento que a gente vai falar hoje é o sucesso do momento, né? Sim, hoje nós iremos falar de eletrolipólise, né? Eletrolipólise é um tratamento maravilhoso pra celulite e gordura localizada, que tem um resultado fantástico. Bom, a eletrolipólise, como o nome já sugere, são correntes elétricas, não é isso Kedma? Que vão aí quebrar as células de gordura, através assim de uma frequência baixa, específica. Explica pra gente como é que funciona. Isso, na verdade, o que a eletrolipólise faz? É eletro de eletroterapia e a lipólise é a gordura, a quebra da gordura, né? Então, com potências baixas, como você mesmo falou, vai deixar o adipócito, que é a nossa célula de gordura, né? Ele vai estimular a quebra dele, a membrana vai romper e essa gordura é liberada pela urina. Desestabiliza completamente a célula da gordura, né? Completamente. E, além da eletrolipólise, nós associamos a outros tratamentos, porque nada, Mayara, tem um... Nada faz tudo, né? Então, é assim, se eu vou fazer um tratamento corporal, eu tenho que ter uma reeducação alimentar, né? Eu tenho que ter uma atividade física, então é um conjunto de coisas. Nada faz milagre, né? Nada é milagroso, né? Bom, e aqui a gente tá falando da terapia combinada, que não é o aparelho Ecos, não é isso? Porque, assim, vamos explicar o processo desde o começo. Primeiro você faz aquela acepicia pertinente, né? E aí, depois você faz a aplicação das agulhas, que são exatamente as mesmas agulhas que são usadas na acupuntura, não é isso? Sim, as mesmas agulhas, né? Uma agulha, normalmente, 20 por 40, né? Uma agulha que você não vai ter dor, não é aquela coisa que incomoda, né? Então, é uma agulha que já é de costume na acupuntura, né? Certo, e através do Ecos, ela recebe estímulos elétricos que vão trabalhar nessa quebra de gordura que a gente já falou, não é, Ketma? O Ecos, aliás, que é um aparelho que combina em uma série de terapias e tem diversas funções, né? Sim, o Ecos é um aparelho de terapias combinadas, né? Que tem várias opções. Ele é tanto um ultrassom potente para gordura localizada, celulite, então é uma série de tratamentos, né? Então, no Ecos não tem nem como repetir tratamentos. Cada dia dá para fazer uma coisa. E, além disso, nós temos outros aparelhos fantásticos também que associamos aos tratamentos, né? E com esse conjunto, o resultado é bem melhor. Bom, e associada a essa sessão de eletrolipólise, que dura mais ou menos quanto tempo? Uma hora a sessão, né? Depois, mais ou menos 40 minutos com os eletrodos e logo em seguida, uma drenagem para completar o tratamento. E facilitar aí a liberação dessas toxinas. Exatamente. E aí vai liberar toda a gordura, o líquido retido no corpo e assim potencializando esse resultado. Certo. Lógico assim que a reação fisiológica de cada um é muito particular com relação a resultados, né? Mas assim, a partir de uma sessão a gente já consegue ver algum resultado ou de repente quantas sessões mínimas para uma quantidade de gordura média corporal a gente tem um resultado visível. Sim, é claro que depende de cada metabolismo, como você falou, reage de uma forma, né? Tem metabolismo. No primeiro dia, fica inchado, né? Fica com aquele edema, que é o inchaço. Então, no primeiro dia não dá para ver. Mas alguns dias depois, se a pessoa tem uma alimentação adequada, entendeu? Faz atividade física e aí seria interessante fazer bastante abdominal se for na região do abdômen ou se for para trabalhar celulite, trabalhar bastante membro inferior, né? Perna. Então, aí potencializa ainda mais o resultado. Bom, e seguindo o tratamento à risca, se alimentando direito e fazendo atividade física associada à eletrolipólise, você acha que de repente na circunferência abdominal quantos centímetros a gente chega a reduzir, Ketman? Normalmente, varia de 2 a 6 centímetros. Vai depender do que a pessoa, né? Como que é a alimentação da sua pessoa, como a sequência de atividade física. Então, mas com certeza terá redução de medidas. Bom, é mais um tratamento, então, que você pode experimentar. Não é mais uma técnica que nós podemos nos valer aqui na FaceClean da Rua Rio de Janeiro. E a gente agradece mais uma vez, Ketman, por ter nos recebido, ensinado e demonstrado essa técnica aí para todo mundo aproveitar. E quem está precisando aí perder uns centímetros também, não deixar de experimentar. Sim, eu que agradeço. Mayara, muito obrigada por estar mais uma vez na Geração. Bom, essa foi a dica para você ficar cada vez mais bonita. Um beijo para você. Até a próxima. Bem, você que está curtindo Geração, a gente vai para um pequeno intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Nem precisa mudar de canal, hein? Tchau, tchau.